A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Há isso barato BASIL Não quer que se der um as pode tirar, não tem problema não tá indo a ser vai lá . 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 eu vou pegar o ponto é isso aí não dá para você dar um sentido mas eu tirei um baixo agora você vai ver como é melhorar em alta sempre desse problema é um tranco muito você achava difícil de armar o pessoal reclama é uma fila vençal reclama a gente vai pegando tudo no lugar às vezes o aroneta que está desregulado apesar que era esse meu tio pegou no centro lá na bolinha na bolinha Acertar não, mas aproximar vai Ó, eu tava colocando bolinha com bolinha, pegou lá, agora eu pulo do lado de cá tudinho e pegou Agora falta baixar pra baixo, então tem que regular aqui né? Não, deixa eu ver Vai lá Não pode ficar nisso, só não passar na frente Essa bicha aqui é bruta É pancada, caralho Pegou pra direita né? Não pegou alinhado não Tem ainda bastante, já foi dez tiros ainda tem Tem ainda que eu pego rápido lá O pessoal reclama Que ela é dura pra armar Eu não vejo dificuldade nenhuma pra armar ela É pesado? Não, é de boa Eu vou mirar embaixo, lá no pé do alvo Pra ver onde vai pegar, tá? Tchau 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 uma mexidinha que se dá, eu não mandei dar uma diferença danada Ó Olha, ta pego tudo pra direita né? É todo o circo não é dentro deu para a direita já dei quanto? 3? 4? vou para baixo agora vamos encher a lixa mais 9 milímetros do cano raiado em casa assim está bom demais é a melhor coisa, você faz o primeiro estágio já dá menos coisa para quem não está acostumado pode levar mais para frente se você quer mais confortável coloca aqui checa o seu olho aqui vou mexendo aqui, você vai falar se foi o melhor ou pior? continua mirando no mesmo lugar continua mirando no mesmo lugar eu coloquei mais força nela a bola está mais comprimida agora isso, assim que você faz sempre escora o dedo num ponto para você poder fazer força continua mirando no mesmo lugar para fazer o agrupamento pega um pergunte agora tem que fazer o clique sempre tem que fazer o clique, senão ela não está armada está ruim em ponto? não está não é no momento que está desregulada, né? só que está no meio e está pegando lá, né? está desregulada, mas está provocando violência agora você errou feio, você ficou empolgado foi empolgação mesmo? é, o cara fica emocionado pega lá para mostrar aqui para o pessoal isso aí olha, esse é o cano do Adriano, hein? olha só o Leandro está conseguindo fazer isso, imagina o Adriano já está mirando o Leandro está emocionado pode treinar, calma, primeira vez primeiro ou segundo sai? sim, sim é porque ela ainda estava regulada para outra arma mas continua mirando no mesmo lugar para fazer o agrupamento você está mirando lá no centro, né? continua mirando no centro que aí a gente vai saber se agrupa ou não os caras falam que esse chumbo é ruim e não é, né? os caras que é ruim desculpa falar, mas é verdade você que é ruim também, né? é barato demais se chumbo a mira aberta não tem como ficar a mira não já leva e ela puxa o dedo aí, está certinho agora aí dá uns 10 tiros aí, depois coloca ela nos 1, 2 e vai ficar assim olha lá, que coisa maravilhosa quem nunca tirou com a arma só pegou um fora lá bom ele pegar um tirando do outro, né? é tá certo, está chegando pertinho, gente daí meto, mas não é nem assim ele entra apertadinho, não entra? é vou continuar ó, agora eu vou tirar um zoom aqui você vai dar uns 10 tiros? mas dá mais um pouco, dá um 1, 2 não sei agora ela fica quase bombinha aberta pode colocar o fundo aí por mas o bom chic a себя ao agora agora eu vou deixar o Mas quando você joga no zoom, você arrume o ovo. É difícil de armar? Que porra é pena? Você já colocou no segundo estágio já. Eu não vejo dificuldade de armar essa arma. Também não vejo não. Também não vejo não. É maneiro. Você colocou no segundo estágio. Pode tocar, pode tirar. No segundo estágio é mais duro. Mas é uma coisa que a gente fala, não vou condear mais. Os caras reclamam. É suave. Já pegou fora do agrupamento lá. Você gosta do estrado, né? Mas você viu que esses dois minutinhos, esse tiro que você bateu em máxima, ela já espalhou. Você entendeu o que eu quero dizer, né? Primeiro pelo tranco que dá aí. Segundo, porque é muita força para esse chão leve aí. E o primeiro estágio nós controlamos mais ou menos. Sessenta? O primeiro estágio parece que está chegando. Tchup! 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 T Esse aqui é o protótipo? O que? Esse aqui é o protótipo É o protótipo Ah, bom Fica com o açumbo Mostra aí o pessoal e fala aí Olha aí o que vocês verem, ó Pela primeira vez que eu atirei Pela primeira vez que eu atirei não foi ruim não, isso tá doido Tchau